Fala galerinha, quem é que fala é o vídeo orgóvel e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de cirurgia em youtubers Galera, primeira vez aqui no canal, não, primeira vez não galera, eu acho que é a segunda vez aqui galera, beleza? Espero que vocês gostem, deixa seu like aí, beleza? E aqui galera, Italo Matheus, galera, Italo aqui, o Italo aqui E vamos pegar aqui os itens galera, vamos pegar aqui duas picareta aqui, essas coisas aqui E aqui, não tem nada aqui ó galera, história O Italo estava explorando quando viu o Hello Brian, ele ficou com muito medo, ele saiu correndo Ele tropeçou e caiu de cara no chão, retire o sangue, troque a parte machucada por pele Você vai precisar de... Tá, eu já sei disso, que eu já estou aqui com os itens né galera, é nóis Hashtag Família Coffee, tamo junto Galera, não tem eu galera, que pena galera que não tem eu Que pena, muita pena galera que não tem eu Era pra ter, mas... é, era pra ter eu, só que minha skin é muito difícil de fazer, então... Meio que não tem galera, mas talvez outros... e outros dias eu vou ver... eu vou tentar fazer galera Mas talvez não consiga galera, porque é muito difícil minha skin galera, vocês falam Não, não é isso, não é difícil, não foi você que fez Galera, minha skin foi eu que fiz galera, pode perguntar pra todo mundo, foi eu que fiz Pode perguntar pra todo mundo da família, da Resistag Família Coffee Fui eu galera, todos, fui eu que fiz galera Não foi ninguém, tipo, nossa, foi alguém que fez pra você? Não galera Não foi ninguém que fez o canal, também fui eu que fiz o canal, claro né Claro né galera, é nóis Eu acho que eu tirei tudo né É, eu acho que eu tirei tudo, aqui é pra quê? Aqui é pra quê? Aqui é pra quê? Não sei galera Será pra subir aqui? Não, não sei o que que é galera Mas não tem lixo aqui? Tem lixo? Não, não tem lixo Não tem lixo galera, aqui é o lixo Aqui galera Vou por aqui galera, é nóis, é nóis Esse tag Família Coffee, tamo junto Galera, agora vamos... meu Deus, que barulho chato Tá galera, agora vamos em outro personagem Qual personagem? Com o personagem? Com o PacTW Galera, PacTW, o Tazercrat, PacTW Meu Deus, foi outra coisa A gente vai precisar pra cuidar dele galera, pra fazer tudo de bem Vou torcer a ele, pra ele ficar bem Vamos ver o que aconteceu galera Pac e o Mike estavam pegando madeira quando o Mike acertou o Pac com o machado Retire o sangue e troque a parte Machucado por pele Tá Beleza galera, vamos entrar aqui Cadê? Aqui, a cabeça Meu Deus, Pac Pac, eu não sei como você tá vivo ainda Se você tá vivo, né? Não sei Vamos tirar aqui galera Meu Deus, meu Deus Aí, beleza Aqui, aqui, aqui Meu Deus, quanta coisa PacTW Quem diria, hein Pac? Quem diria? Quem diria, hein Pac? É assim? Eu acho que é assim, né galera? O cabelo dele é assim Tá, mas eu não entendi por que a parte azul galera A parte azul Não sei por que Entendi a parte azul Deixa eu ver se tá bonitinho Eu acho que aqui Preto também, né? Não, aqui é esse mesmo Tá, beleza Eu acho que tá concluído, né? Concluído aqui Agora vamos pra cá Aí, é nóis Lixo aqui Limpam o inventário Meu Deus, que barulho chato galera Pronto galera Galera, dá pra me escutar? Não, né? Tá Eu acho que agora dá pra me escutar Não sei galera Não sei se tá dando ou não Agora galera Eu não sei pra onde a gente vai Galera Aqui Ui, feroz Ui, ui, ui Ui, feroz galera Cadê? Aqui, ó Pega aqui Primeira história O Ui terminou sua casa Quando ele foi entrar Bateu com o peito dele Na maçaneta Meu Deus Ui, feroz Ui, feroz Quem diria Eu acho que tá tudo certo E aí galera Vou pôr aqui no lixo Aí Beleza 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 galera Agora o personagem vai ser Vai ser quem? 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 Authentic Games galera E Authentic Games Vida autêntica Galera Compre o livro do Authentic Games Beleza? A vida autêntica Galera, muito legal Eu tenho aqui Mano, é mó louco É mó legal Galera, muito Tipo, pra mim Muito divertido Galera E vamos ver a história dele Authentic Eu estava jogando Sky Wars Quando seu adversário Cortou o braço dele Meu Deus do céu Tá, Authentic Tá É, né Authentic É, né Authentic Não era pra ser tão assim Meu Deus O que que eu fiz Com o braço dele? Eu fiz o pior Tá, tudo bem galera Beleza Agora vamos subir aqui, né Meu Deus Authentic Games Meu Deus Authentic Meu Deus Authentic Beleza, galera Beleza Suave É nóis É nóis É nóis É beleza Acabamos, galera O vídeo vai ficando Bonaguinho Fica Se você não foi inscrito No canal Só fez isso, tá galera Só fez isso De Ó galera Sumiu, ó Tá sumindo cada vez mais Tá galera Só É, deixa eu apresentar Na vinho Galera Só teve Só teve esses Quatro, galera Quatro, né Quatro Quatro, né Quatro, galera Porque, galera Aparece que o mapa é novo Então não tem tanta coisa Mas eu tentei fazer o máximo Beleza Então já deixe o seu like aí Galera Se você quiser mais Hoje Hoje vai ter o que Vai ter o que Vai ter o que Vai ter Minigame de caça Bandei Espero que vocês gostem Então tchau